Ai, 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 ai da viada aaaah Pichonicky, PicOkay Jogs Gutquiene résistint Cuidquésioticodio, Pic gour ambiguous Vai, vai, vai Vai Toma! Vai, Toma! Vai, Toma! Vai, Toma! Vai, Toma! Vai, Thomas! Vai, Toma! Vai, Thomas! Vai! Vai, vai Tô bravo! É o bravo! Eu tô falando de 4, tô falando de 5! DJ Jacobson os 3 Pode escutar dança aquilo de DJ, já cê sempre é foda Vai embora, até lá onde é Toma, 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 toma Toma, 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 toma pica Toma pica, perereca, perereca, toma pica Toma viadas É o bravo, é o bravo Eu tô falando de quem? DJ, Jackson, SP Pra mim você é o mais pica danado Obrigado.